Adilho Adilho Urubu na missão de garantir a vaga na final Quando a bola rolou, o bucle partiu tentando sufocar Flamengo balançou, se retraiu para administrar Guarani apertou, olha Zezé levantando no caldeirão Pelas agafas, sou, caiu no pé de quem sabe não tem perdão Em Mendonça se guardou, Urubu se comprometeu Na humbridade recarregou e se reacendeu Pra revirada empreitada, Mengo lutador E a mãe Flamengo e sua reação Partiu pra dentro, feito o arrastão Com a coragem e o visceral, amor da nação Em escanteio, o lingo só rolou Bola pra Júnior e se levantou No meio, o Zico testa lá no canto e o Mengo empatou Arrasador, mais que Júnior Arrasador, mais que Júnior Arrasador, na vida Intervalo chegou pra respirar do vento da frição Urubu encarou, foi pra lutar como pede a nação O empate é do Mengão, mas e daí não dá pra relaxar Se baixar a tensão, vai distrair e a vaga perderá Jogo recomeçou, vai o Mengão e a nação tá levando fé A tira e o dominou na criação, vai no jogo de pé em pé Parasico desenvolver, o galinho acelera e dá Paraligo lhe devolver Vizico fulminar da linha média como efeito pra desembarcar Flamengo incendiou, prevaleceu, botando pra dançar Guarani tonteou, desguaneceu, tentando descontar De Zico para Tita, que tocou, para de lhe chutar A bola rebatida, picotou, pra Tita fuzilar A zaga apelou, meteu a mão e o penal tá marcado já Zico se preparou, concentração, lá vai ele bateu, tá lá É o Flamengo na decisão, a torcida eufórica Canta o hino com emoção, Mengo vai pra ganhar Mas no caneco o papo reto pode apostar É, o Guarani ainda diminuiu, faz era tarde e quase ninguém viu Agora é o Urubu e o imortal pra todo o Brasil Uma final que vai arrepiar, o rubro negro vai pra arrebentar Um elo místico de sua história para buscar 82, 82, melhor de 3, Flamengo foi Flamengo foi, mais uma vez Flamengo foi, mais uma vez